O mundo vai acordar Tempo em que não vai ser então A luta de cada mão Tanto sofrimento Vem virar Eu sei que Ele virá Em busca de quem quiser Seguir os seus passos Virar Em forma de vinho e pão Na força da comunhão Abrindo os seus braços Acordar Acordar O mundo vai acordar Eu sou em calma Chegando o momento Virar Virar No homem que canta Na voz que levanta E clama sem medo Por um novo tempo Virar No homem que canta Na voz que levanta E clama sem medo Por um novo tempo Agora No homem que canta E clama sem medo Se eleverá No homem que canta Obrigado.